A gente vai começar com um pouco de atraso, mesmo com a gente, a gente vai iniciar. Como ontem já apresentaram o professor Sabino, eu não vou fazer aqui a mesma apresentação. Então, o professor Sabino, bom para você. Obrigado. Boa tarde, muito obrigado por estar aqui. Hoje vou apresentar um método muito usado, que foi usado muito, começou nos noventas, no final dos noventas, para encontrar soluções de equacionamento linear Schrodinger. Certo? A equacionamento linear Schrodinger, em geral, quando tem mais de uma dimensão transversal, é praticamente impossível encontrar soluções exatas. Então, a gente encontra soluções numéricas. Naquele tempo, tive muitos métodos, muitas formas de procurar soluções aproximadas. E de todos os métodos, ou melhor, de todos, finalmente foi o método Lagrangiano, o método variacional. Se demonstrou mais ainda, que há outros métodos chamados métodos paraxiais, que assumiam a função complexa, com uma parte de amplitude, sua parte de fase, substituir uma equação e, ao final, isso dava resultados errados. Então, realmente, este tem sido o melhor de todos os métodos. A parte interessante é que, depois de quase 20 anos, está vivendo tudo isto de novo, e vou mostrar agora, vou pedir para vocês muita paciência, porque, comparado com a palestra de ontem, agora sim é teórico. Certo? Então, vamos ver. Vou tentar fazer as coisas o mais simples possível. Pronto. De novo, a gente quer representar a propagação da luz, a gente utiliza a equação de Helmholtz. Sim, temos aqui o campo. A gente assume que, preferencialmente, está dirigido em uma direção, que chamamos Z. Quando a gente substitui isto aqui, este é o resultado da equação que fica. Certo? Depois, a gente faz o que a gente fala, a aproximação paraxial. Neste caso, a gente supõe que a segunda derivada é muito mais pequena que, cada vez, a primeira derivada do campo com respeito a Z. E, também, a gente está assumindo que o componente Z é, praticamente, do mesmo tamanho, da mesma magnitude do número de onda. Sim? Então, quando a gente faz as suposições, a gente termina com uma equação muito mais simples. Certo? A primeira derivada em Z e o laplaciano transversal em X e em Y. Bem. O que significa aproximação paraxial? A aproximação paraxial, como eu já falei antes, primeiro a gente assume que os raios de um frente de onda, ou fecha, formam ângulos muito pequenos com respeito, com relação ao eixo Z, eixo de propagação. Certo? Esta aproximação também é chamada, aproximação de envolvente, chama envolvente em português? Envolvente lenta. Certo? Envoltória lenta. Envoltória lenta. Certo? Então, pronto. A gente fica com esta história. Então, normalmente, antes a gente falava que uma das soluções da equação de Helmholtz são ondas esféricas. Neste caso, o que estamos supondo é que as ondas realmente têm uma pequena região, onde a gente pode aproximar a esfera por um hiperboloide de revolução. Certo? Então, a frente de onda praticamente vai estar nesta região e a gente vai supor que a luz viaja nesta direção. Pronto. Uma das soluções mais conhecidas é o que a gente chama feixe gaúcial. A gente está supondo que vai ter uma distribuição de luz fixa, finita. Uma coisa que a gente faz, os teóricos fazemos, é sempre normalizar. A gente coloca fora todas as unidades. Certo? Joga fora. Na verdade, não joga fora. Guarda em um cantinho e depois usa de novo. Porque é um problema com os experimentais. Os experimentais sempre falam assim, você normalizou e a gente já não sabe o que fazer. Não, não, não. Espera aí. A gente tira do bolso, põe de novo e dá para fazer a experiência. Certo? É uma coisa boa quando a gente sabe normalizar corretamente. Então, neste campo, a gente vai supor que tenha um campo cuja máxima amplitude vai ser 1. Sim? Em todo o espaço. Então, divido entre uma amplitude máxima. Sim? Ao longo da propagação, vou normalizar com respeito a uma coisa que a gente chama distância de difração, ou distância Rayleigh. Sim? É muito conhecida. Transversalmente, como eu tenho uma distribuição, vou supor que é uma distribuição finita, transversal. Defino a largura do feixe. Então, transversalmente, eu vou utilizar essa largura para normalizar minhas coordenadas transversais. Certo? Então, aqui tem um equipe, desculpa, aqui era um Ê, e é zero. Uma vez que eu normalizo minha equação, as coisas ficam muito mais simples. Aqui, antigamente, tinha amplitude, tinha largura, tinha unidades, tinha tudo. Agora, minha nova equação, não tem mais unidades, não tem mais nada. E a coisa mais importante é que tudo vira de ordem de 1. Sim? Bem. Então, a solução mais simples dessa equação, não é mais simples, é a onda plana, mas a mais simples que pode representar um feixe, é o que se conhece como feixe gaussiano. O feixe gaussiano tem quatro parâmetros muito importantes. Certo? O primeiro que está aqui na frente, é a amplitude, certo? A largura. Sim? O comportamento transversal da fase. Sim? Aqui, temos aqui, imaginário, a fase transversal e a fase longitudinal, também conhecida como fase de Golgi. Sim? Então, a gente começa com um feixe gaussiano, com uma onda plana. Assim como ele propaga, o frente de onda se vai distorcionando, vai tomando uma forma paraboloide. E a amplitude vai diminuindo, como vamos ver no próximo. Sim? Então, de novo. Está aqui, de novo, o gaussiano. Então, eu tomo o módulo, calculo a intensidade, tomo o módulo quadrado dele. Sim? Toda a parte imaginária vai embora. Somente fica com a amplitude e a largura. Isso vai definir, praticamente, o que a gente vê no laboratório. Sim? Aqui, são parâmetros que a gente utiliza normalmente. Certo? Então, a ideia, basicamente, que eu tenho aqui, um feixe, quando ele propaga duas distâncias, de acordo com a normalização, ele diminui na amplitude, na metade. Sim? A sua largura fica a raiz de 2. Então, tudo fica quantificado muito bonito. Então, de novo, a parte importante, então, é que um feixe transversalmente vai ser caracterizado por quatro funções, quatro parâmetros. Vai ser sua amplitude, largura, essa é a intensidade, e em fase, vai ter uma fase, epa, uma fase transversal aqui e uma fase longitudinal. Certo? Então, aqui é uma representação gráfica de como se propaga, se propaga aqui a largura, essa intensidade, de novo, e este é o seu frente de onda aqui, como falei antes, é um frente de onda parabólico. Uma coisa interessante dos feixes gaussianos, certo? É quando a gente tenta representar ou interpretar o frente de onda. O frente de onda, falei que era parabólico, certo? Sua largura, o jeito que ele propaga, é a longo de hipérbolas, hipérbolas da revolução. Mas, se a gente lembra como se define um frente de onda, um frente de onda a gente define como aquela superfície que é perpendicular, certo? Aos raios de propagação. Mas, então, aqui tem um problema. Parábolas não são perpendiculares a hipérbolas. Então, aqui chega uma situação que, às vezes, quando a gente faz o cálculo sério, de pronto, up, aparece uma coisa errada e a gente não sabe por que. E este erro acontece porque a gente fez a aproximação paraxial. Acontece que parábolas são perpendiculares a parábolas. Então, eu devia ter um comportamento parabólico aqui, mas não é assim não. É hiperboloide. Mas, tudo isto se deve a que estou aproximando de uma região paraxial. Se eu quiser abrir um pouco mais, aí vou ter problemas. Certo? E isso é muito importante agora que a gente está começando a brincar com nanopartículas muito pequenas, que querem enfocar e depois querem usar esta ótica. E não dá certo. Os oftalmologistas, agora estou trabalhando com oftalmologistas, é a mesma coisa. Eles utilizam o que eles chamam de óptica de Fourier, óptica gaussiana. Querem ler coisas muito pequenas e não dá certo. Ou com ângulos muito grandes. Pronto. Então, agora, já começamos com a parte de paraxia, já entendemos uma parte. Certo? Este feixe gaussiano, já vimos que se abre, se difracta, assim como se propaga, vai abrir. Mas, agora, é possível agregar, ou seja, a gente introduz um meio. Este feixe vai viajar dentro de um meio, este meio vai ter uma resposta ao passo da luz e vai ter uma resposta que vai ser proporcional à intensidade deste feixe. Vai ter aqui um coeficiente, que é um índice de refracção no linear. Certo? E agora, eu vou ter aqui este efeito no linear, que quando os dois têm signo positivo, vão ser efeitos que vão se balancear. Este de aqui, este efeito difractivo, este vai tender a abrir. E este outro de aqui, é possível, se a gente tem um feixe, certo? Tem uma máxima intensidade no centro, diminuir até fora. Então, este vai produzir um efeito contrário, um enfocamento. Pronto. De novo, aqui já normalizo a minha equação e volto a minha equação normalizada. Bem. Uma coisa importante, esta equação não tem solução analítica exata. Fechada. Ou seja, tem solução analítica. Tem solução, sim. A gente pode encontrar numericamente. Mas não existe uma expressão analítica para poder representar a solução desta equação em duas dimensões transversais. Certo? Muito compacto, não pequeno, muito compacto. Que é eta zero. Este eta zero, na verdade, eu estou chamando que é um coeficiente de acoplamiento. Está acoplando o termo de difração com os termos não lineares. Com o meio, o material. Aqui vemos aqui, este aqui, o W zero é o Feche. Me fala da difração do Feche. E esta parte, a intensidade é a parte não lineares. A gente pode brincar, fazendo um pouco de álgebra, e pode escrever isto como distância de difracção dividido por uma distância não lineares, que a gente chama. Está aqui definida esta distância não lineares. Ou, brincando mais um pouco de novo, multiplicando, dividindo por distintos termos. A gente pode escrever isto como potências. Como o quociente, a divisão de duas potências. P zero, que significa potência de entrada. E um valor fixo, que a gente vai chamar potência crítica, que vai depender da longitude de onda da luz e do meio. Certo? Então, aqui é uma coisa importante. Esta é uma anotação que a gente heredou da gente que trabalha com fibras. Porque em fibras se utiliza muito essa distância de dispersão, distância não lineares. Mas em ótica, realmente, não tem muito sentido. Tem mais sentido falar de potência. Porque quando você trabalha no laboratório, o que você controla é a potência. Pronto. Agora, vamos entrar na parte matemática. Não é complicado. Aqui estou apresentando... O problema variacional é um problema de extremos. A gente chama extremos. Pode ser máximo, pode ser mínimo. Certo? Então, a gente tem uma integral que a gente chama de funcional. É uma função L que depende de variáveis independentes. E a lem depende de funções. Estas aqui são funções que dependem de x. E assim sucessivamente. E a lem também depende das derivadas desta função. Então, isto é uma coisa muito complicada. A gente utiliza... Lembra que em cálculo diferencial, a gente utiliza derivar. Para poder encontrar os máximos, mínimos, pontos... Então, a mesma coisa acontece. Só que, neste caso, agora é um cálculo diferencial diferente. A gente chama cálculo variacional. E a condição de que esta integral seja estacionária. Esta delta está representando uma derivada variacional. A condição de que esta coisa seja igual a cero. Ou seja, que seja estacionária. A condição de deriva para encontrar o ponto estacionário. E que satisfaga as ecuações de Lagrange. De Euler-Lagrange. Para cada uma das variáveis. Ou cada uma das funções dependentes. Então, este problema é equivalente a resolver este outro. Então, encontrar o problema de extremos. De controle máximo ou mínimo. Neste caso, se simplifica a obter as soluções deste sistema de ecuações. Aí, você pode pensar que está mais complexo. Na verdade, vamos ver que se pode simplificar. O método completo se chama... Este aqui. Se chama método de Raleigh-Ritz. Kantorowicz. Os rusos chegaram também. E vamos ver o que a gente faz. Para a equação de aliás, Schrödinger. Minhas funções dependentes são a U. Que é o campo. O complexo conjugado dela. Porque a gente tem módulo quadrado. Então, aparece também aí. Certo? Suas derivadas. Aparecem as derivadas dela também aí. Certo? E minhas variáveis independentes. Então, boto isso aqui adentro. E então. De acordo com a teoria de cálculo operacional. Elas devem satisfazer um conjunto. Neste caso, estou botando somente uma. Certo? Na verdade, são dois. Mas a outra não presta para o que a gente quer fazer. Na verdade, a outra é o complexo conjugado desta. Porque somente tenho duas funções. Duas variáveis dependentes. Estas dois. Certo? Então. Tiro. Faço a derivada variacional. Derivada variacional significa aplicar as equações de Euler-Lagrange. A este lagrangiano. A um lagrangiano. O problema principal, mais forte, mais difícil, muitas vezes. É encontrar esse lagrangiano. Mas agora, todo mundo usa. Está aí. Não é muito complicado. Está aqui a equação de Euler-Lagrange. Para cada uma das minhas funções. E para cada uma das minhas variáveis independentes. E a gente utiliza este lagrangiano. Este lagrangiano que, se eu aplico estas derivadas aqui. Todo mundo sabe derivar. Então, não é muito difícil. É um método muito bom para experimentar. Porque não se tem que preocupar por coisas exquisitas. Então. Este é o lagrangiano. A função de Lagrange. Com este termo aqui. Ou este termo aqui. Certo. E, quando a gente aplica esta equação de Euler-Lagrange. A gente volta para a equação não linear de Schrödinger. Essa é a parte importante. Para a gente conferir que este lagrangiano está certo. A gente aplica a equação de Euler-Lagrange. E a gente tem que voltar para a equação não linear de Schrödinger. Então, é mais ou menos simples. Porque estes termos sempre são os mesmos. Este aqui é o que me dá a derivada em si. Estes dois, é a mesma coisa. Me dá estes dois termos. O único termo que eu tenho que me preocupar. É este último termo que tenho aqui. E, no final, é somente uma integral. Que não é muito complexa. Pronto. Então, de novo. Tenho aqui uma questão de linear Schrödinger. Antigamente, na transparência anterior. Somente botei F e U. A função F depende da intensidade. Do módulo quadrado. Certo. Para um caso, polinomial KER. Estou fazendo uma expansão aqui. Só botei dois termos. Mas podem ser três, quatro. Ou seja, pode ser U à quarta, sexta, oito. Ou seja, pode expandir. Certo. Como está aqui. Neste caso, a função é KER saturável. Se a gente expandir. Normalmente, a gama é muito pequena. A gente pode fazer expansão em séries. E acontece uma vez mais isto que a gente tem aqui. E isto é o que normalmente a gente faz. Por que? Porque quando a gente integra esta coisa, fica deste jeito. Certo. Este milagrangiano fica agora como G. Quando eu derivo isto com respeito a U à estrela. Certo. Vou voltar este termo. E vou voltar este termo. O meu problema fica aqui. Porque tem um logaritmo. E agora a minha função está dentro. E isto depois vocês vão ver. Que eu vou ter que brincar com ele. Meio complexo. Vou ter que fazer integrais com ele. Às vezes a gente pode tentar fazer. Mas é mais fácil fazer uma expansão logarítmica. Uma expansão de Taylor. Pronto. Então. Aqui está. O meu problema se reduz aqui. Eu tenho o milagrangiano. Tengo aqui a minha função correspondente. Já seja a polinomial care. Ou saturável care. Está aí. Então. O que devo fazer agora? Vou supor. O que eu quero representar é um feixe. E este feixe eu sei que deve ter extensão, amplitude, fase e tudo isto. Por isso mostrei primeiro o caso do gaussiano. A gente falou e combinou que. Um feixe vai ficar caracterizado por quatro funções. Quatro parâmetros. Então a gente vai supor que minha solução vai ser desta forma. Vai ser uma gaussiana. Certo? Já falei antes. Não existe solução analítica para a equação de Schrödinger em duas dimensões. Certo? Mas eu vou pensar. Eu sei que no laboratório eu vejo um feixe. Eu vejo dentro de um feixe. Algo que parece gaussiano. Então vamos supor que é gaussiano. O que faz o cálculo variacional é que ajusta. Ajusta todas e cada uma destas funções que a gente tem aqui. Estas quatro funções que a gente vai usar aqui. Ajusta ao melhor perfil. Mais próximo a solução exacta. Certo? É a fase de tudo que pode. Mas ajusta e fica o mais próximo a solução exacta. Certo? Então. Aqui está a parte importante. A gente tem que usar uma função que a gente pode supor. Eu poderia ter usado também aqui uma secante hiperbólica ou uma lorenciana. Porque também tem forma de campana. Então qualquer das funções que tem forma de campana. Eu posso inventar. Eu posso tentar fazer uma coisa. Ainda extremo como acontece nos escuros livros de mecânica cuántica. Eu posso tentar aproximar uma gaussiana por uma parábola. Se eu quero, eu posso tentar fazer uma coisa desse jeito. Certo? É possível. Mas o importante é que o cálculo operacional vai tentar ajustar essa parábola. Em amplitude e tudo. Para que se ajuste o melhor para a solução. Pronto. Então. Já tenho aqui minha função que eu vou chamar de função de prueba. Ansatz significa isso. Função de prueba. Vou tentar, boto aí e vamos ver o que acontece. Então. Pego esta função. La meto aqui dentro da integral. Certo? Mas como agora na integral tenho explicitamente uma dependência em x e em y. Então posso realizar a integral. Se eu posso integrar com respeito a x, posso integrar com respeito a y. Com respeito a z, ainda não. Porque eu não conheço estas funções. Estas funções, neste caso aqui, não conheço. Antes, caso Lillard, conhecia. Porque tem uma solução analítica exata. Neste caso, minhas incógnitas, as funções que eu não conheço, são estas quatro funções, só as que eu não conheço. Este agora é o problema do cálculo variacional. Encontrar estas quatro funções. Então, vou pegar esta coisa aqui. Integro com respeito a x, integro com respeito a y. E o que fica, agora vou chamar de Lagrangiano Reducido. Isto aqui, L, é o que a gente chama de Lagrangiano Reducido. Que significa a integração deste com respeito a x e a y. Então, já tenho aqui, meu Lagrangiano Reducido. E agora, é com este, mais uma vez. Porque agora, meu problema variacional passou deste daqui, a este de aqui. E então, agora, este deve ter um conjunto de equações de Euler-Lagrange. Para que, então, esta integral seja estacionária. E agora, é estas integrais, ou estas equações de Euler-Lagrange que eu vou brincar. Quando, por exemplo, neste caso da gaussiana. Faço as integrações e fica esta coisa um pouco horrível. Mas não é tão horrível. É uma coisa muito interessante. Porque, no final, a gente faz a derivada variacional com respeito a uma das funções. A, com respeito a w, a b e com respeito a fi. Igual a 0. E a gente vai terminar com 4 equações. Em geral, são 4 equações diferenciais. A gente vê aqui, que quando a gente aplica as derivadas. Estas são 4 equações diferenciais acopladas. O interessante é que é possível encontrar a solução analítica deste sistema. A gente, não sabe. Passa 1, 2, 3 dias. Não, 2, 3 horas aí brincando. Mas dá para resolver. Essa é uma coisa bonita do cálculo variacional. Que para muitos casos, quando a gente pega, bota uma função de prova adequada. Então, as coisas ficam simples. Bem. Então agora, vou fazer um exemplo. Inducido precisamente pela... Me falaram aqui que estou aqui e vamos explorar. Pronto, já que estão explorando, vamos explorar direitinho. Vamos resolver o problema que tem agora o professor Cid, com as não linearidades até a 4ª ordem. Vamos aplicar o método para este problema. Só que, como deve fazer também as coisas, o estudante tem que fazer mais um trabalho. Então, vou deixar um termo extra aqui, que vai ficar de tarefa para o estudante. Certo? A parte assim mutada. Mas é muito simples. Bota aqui um eje quadrado e pronto. E sai o resto. Pronto. Então, agora vou supor que tenho simetria circular, simetria radial. Então, a plasiana radial. Vou incluir porque o laser que estão usando aqui é de pulsos. Não é continuo, não é CW. Então, devo considerar essa outra parte também. É uma coisa importante também. Quando a gente põe um modelo, estão criticando aos teóricos. Não, não. A gente não somente responde à natureza. A gente conhece a natureza e opõe as ecuações a cada parte da natureza. Certo? Então, neste caso, a gente tem um laser pulsado. Tem distribuição espacial, tem distribuição temporal. Estamos com um meio, sim, de Ki 5. E aí, sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Em relação à eletrônica rápida. É rápida ou instantânea, exatamente. Pronto. Como falei antes. É o gregiano praticamente tem o mesmo formato que antes. Ainda podemos estar dependendo do red, que é coordenada cilindrica. aparece em cada um dos termos aqui, mesmo que antes, igual que antigamente, certo? E os termos que a gente já conhecia. Obviamente, mais uma vez, vou supor que tenho um perfil tipo campana, o mais simples para fazer integração, de novo o gaussiano, suponho que tenho um perfil gaussiano espacial, um pulso gaussiano também, mas agora devo tomar em conta, olha bem, certo? Agora tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis funções. Por quê? Porque agora a parte temporal tem sua largura temporal e também vai ter a fase temporal, certo? E, desculpa, a fase longitudinal, boto as duas dentro dessa mesma função, tanto para tempo como para espaço. Então, pego esta coisa aqui, boto aqui adentro, depois que boto dentro do lagrangiano, faço a integral que já falei antes para encontrar o lagrangiano reducido, depois faço o lagrangiano reducido, aplico as derivadas lagrangianas ou derivadas variacionais, e termino com o sistema de equações, um, dois, três, etc. São seis e sete. E esta é uma coisa bonita do cálculo variacional, é que no processo a gente pode ir entendendo o que está acontecendo. Esta última daqui é muito bonita porque está falando que este produto é igual a cero. Ou seja, bom, que a derivada do produto é igual a cero. Em outras palavras, este produto deve ser uma constante. E se a gente interpreta fisicamente esta coisa aqui, isto é a energia. A intensidade, a largura... Esta aqui, esta intensidade... A potência, o tempo, me está dizendo que o sistema é conservativo, neste caso. Aqui, a equação de non-linear Schrodinger que estou utilizando é conservativa. Então, isto me está falando que o sistema é conservativo. E aqui, posso brincar um pouco, posso tentar interpretar. Aqui, por exemplo, aqui a largura, me está falando. A largura, se eu ponho este de volta para cá, me queda 1 sobre W, derivada, derivada logarítmica de W. Me está falando que a largura do feixe vai depender do frente de onda. Certo? Então, aqui está, este B, lembra que me representava a fase transversal. Então, me está falando. As mudanças que você tem aqui, vão modificar sua largura. Então, a gente começa a brincar com estas coisas. Entender esta coisa. A mesma coisa que passa com a parte temporal. E, às vezes, a gente encontra relações interessantes. Esta coisa aqui. Eu posso fazer que estes dois sejam 0 em algum momento. Certo? Então, posso tentar entender, interpretar, encontrar as condições, e depois tentar fazer alguma física com este problema. Pronto. Então, a gente pode fazer muitas coisas com as equações que aqui tem, com cálculo variacional. É somente tentar brincar, ver e que comece a fazer física. Bem. Agora, eu vou brincar com estes 4 termos. Saco estas 4 equações. 1, 2, 3, 4. Bico com elas. Saco, faço a derivada desta daqui para substituir aqui. Blá, blá, blá. 2, 3, quantas páginas de cálculo. Nada complicado. Mas, o bonito, mais uma vez, é que chega uma equação, que é tipo Newton. Força, temos aqui as segundas derivadas. Se eu boto aqui uma M, vai ser uma massa. Será a força, certo? Igual a suma de forças. Então, aqui posso começar a brincar, tratar de entender o que está acontecendo, como faz, o que faz. Ou seja, mais uma vez, o cálculo variacional dá muita informação para escrever um bonito paper. Certo? Ou seja, não é somente que está a conta e pronto e aí saiu. Sino dá para explicar várias coisas no processo. Pronto. Então, aqui temos esta equação diferencial, que é uma equação tipo newtoniana. Sim? Desta equação, a gente pode obter uma relação para o Eta zero, ou seja, o termo quer, o parâmetro de acoplamiento, o saturável polinomial, certo? E o resto, a dispersión. Por que? Lembrem que eu normalizei. É uma coisa bonita da normalização. Em z igual a zero, todo mundo deve ser um. Então, se eu considero esta coisa em z igual a zero, e lembre que estou procurando aquela solução que vai ser estável, que não vai mudar. Se não vai mudar as duras, então estas derivadas são zero. Sim? Estas derivadas são zero, este vai ser um, 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 etc. Então, encontro W, então encontro sigma, vai ser um. Faço isso e fica uma equação muito simples. Então, aqui já encontrei uma relação que, para poder brincar, tentar buscar uma solução estável, certo? Entre, que me está dando alguma dependência na parte espacial, com esta outra que tenho aqui na parte de Kerr, de quinto ordem. E assim a gente pode ir fazendo mais e mais termos. A gente pode fazer uma gráfica desta função, ou seja, deste parâmetro, em função de gama, de gama minúscula, de gama maiúscula, ou dependendo de todos os termos que a gente bote aí, a gente pode fazer uma função. E quando a gente faz isso, então pode fazer uma interpretação muito bonita mais uma vez. Pronto. A gente sabe que, usando as equações de Newton, a gente pode transformar em equações de energia, tipo Hamiltonianas. Então, a gente tem aqui Hamiltonianas de novo. Energia cinética, lembra? Certo? E esta daqui, se é energia cinética, outro pedaço, energia potencial. É um potencial. Sim? E igual a um valor de energia. Esta energia, este valor a gente obtém de condições iniciais de novo. Mas, a gente identifica esta parte daqui, como uma função de potencial. E como mesmo em mecânica, certo? Se eu quero ter uma partícula atrapada, uma mecânica quântica, eu quero ter um estado estacionário, preciso ter um poço, preciso ter um mínimo. Certo? Então, se eu quero uma solução estável, eu preciso um mínimo. Se a solução é plana, então não vai ter mínimo. Pode ser estável ou não pode ser inestável. E se fica com um máximo, então, totalmente vai ser um ponto, mas totalmente inestável. Quando a gente faz uma gráfica desta coisa, está aqui o potencial, a mesma função que eu tinha antes. Precisamente, a gente tem um buraquinho. Muito leve, mas tem um buraquinho. Então, esta coisa me está falando, que posso ter soluções estáveis. Sim? Agora, outra coisa interessante. Imagina que a gente bota aqui uma, como se chama essas bolinhas de vidro? Bola de gude. Como bola de gude? Bola de gude. Bola de gude. Bola de gude. Imagina que a gente põe uma bola de gude aqui. Que vai acontecer? Ela vai começar a dançar de lado a lado. Bum, 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 bum. Quando ela dança de lado a lado, se está mexendo ao longo de W, ou seja, largura espacial, vai estar mudando ao mesmo tempo que está mudando a largura temporal. Então, quando a gente põe uma bolinha aqui, certo? Vai estar dançando aqui. Então, a gente põe, se a gente põe no mínimo, vai ficar fixa. Sim? Que é a solução ideal. Mas, se ela não fica, se a gente não coloca no mínimo, então, vai começar a se mexer. Então, nesse caso, naquele tempo, chamaram de breathers. Assim, coisa que respira. Se abre, cierra, se abre, cierra. E aqui, bom, resolvendo as equações que tinha antigamente, certo? Aqui. Este valor de 1. E estou vendo que, por exemplo, W é o que está aqui embaixo. Sim? E sigma, ou seja, a largura temporal, está subindo. Então, enquanto um se faz mais magro, se faz magro, e o outro alarga. Então, está, por isso que se chama de breathers. A solução me está dando isso, e o poço de potencial me está falando isso. Ou seja, o fato de ver o poço de potencial, eu estou vendo que essa coisa vai agir desse jeito. Sim? E para distintos valores, aqui o processo é o contrário, ou seja, tenho um valor de dispersão aqui, menos 1.1, baixo um pouquinho, sim? E, sucede caso contrário. Sim? Ou seja, agora, primeiro fica mais largo, e temporalmente mais corto, e assim sucessivamente. Sim? Pronto. se eu tiro a parte de não linearidade, fico somente com esse termo. Sim? E, então agora, o potencial, a função de potencial é desta forma. Então, qualquer coisa que eu bote aqui, se vai ir. e se vai, significa que vai, desculpa, aqui, vai crescer a largura espacial, a largura espacial e a largura temporal. Neste caso, não tem um mínimo, então, o tempo todo se vai dispersar, se vai difractar. Então, é uma interpretação directa e inmediata desta situação. Bem, agora, então, é muito simples, se dão conta que é realmente somente que derivar, integrar, e só. É uma gz. Se segue, passo, passo, passo. A parte mais complicada é quando você tem o sistema de seis ecuações, ou quatro, ou cinco, com aquelas que você use. Sim? E, nesse momento, fica um pouco de álgebra, mas depois disso fica tudo resolvido, e fica a física pronta. Agora, vou falar de que este método, quando a gente fala de lagrangianos e hamiltonianos, todo mundo pensa agora que são sistemas conservativos. Por que? Porque é o jeito que a gente aprende na escola, os livros falam dessa coisa. Se é lagrangiano, conservativo, conservação da energia, potencial cinética e vice-versa. Pronto. É possível, na natureza a gente tem sistemas não conservativos, tem sistemas dissipativos. Então, posso considerar, por exemplo, que eu tenho aqui no caso de um índice de refracção gradiente, um índice de refracção que cambia em Z, que vai mudando em Z. Essa mudança, boto aqui na equação, fica aqui dentro desse termo. Quando eu brinco um pouco com o álgebra, posso escrever desta forma, eu sei que é desta forma. Falei que, para o caso espacial, era potências, era melhor utilizar a notação de potências. Então, eu posso ver esta situação no final. Na verdade, o campo vai ver como se tivesse uma mudança de potência, um incremento de potência, uma diminuição de potência. quando a gente compreende isso, por exemplo, você já sabe, se a gente está, no caso estacionário, se incrementa a potência, se vai enfocar e vai colapsar, ou vai acontecer alguma coisa. Se estou por baixo, então vai para fora. Então, é como se fosse um sistema dissipativo. Mas, a parte importante é que, na verdade, a gente pode convertir isso, dessa forma. Se eu faço esse cambio de variável, certo? Mudo agora U, grande, U, mayúscula. Igual, esta é uma minúscula que eu tinha aqui antigamente. Se instituiu tudo isto aqui nesta ecuação, fica uma ecuação, que do lado esquerdo é a ecuação, não é a linha de Schrödinger, simples, normal, que a gente conhece, mais um termo na direita, com uma I de imaginário, e este termo, me está falando aqui, diretamente, explícitamente, que isto é um sistema não conservativo. Quando a gente interpreta a ecuação, este termo que tem aqui, imaginário, na direita, observo, eu tenho a I, aqui na frente do, da derivada de propagação, sim? Porque, às vezes, tem pessoas que gostam de escrever diferente. Mas, quando eu tenho a I aqui, e estes outros que são reais, este termo me está falando que eu vou atender ganho. Ganho ou perda, difusão. Sim? E, curiosamente, quando esta função somente depende de Z, sua expressão é muito simples, o G de si é bastante simples. E, normalmente, esta coisa é muito pequena, então a gente pode fazer uma expansão de novo, e começar a brincar algebraicamente, e tentar fazer aproximações. Este é sumo. Pronto, então, já tenho aqui, já falei, tenho esta coisa daqui, já diguei desta forma, mas, ah, esqueci, agora, não somente depende da coordenada de propagação, agora também depende de X e de Y, ou seja, tenho uma inhomogeneidade total, espacial, completa. Certo? Faço a mesma coisa, faço a sustituição, sim? Uma raiz, mais, delta, etc. Boto na equação, e eu, de novo, esta U, me dá uma equação na linear Schrodinger, normal, comum, sim? E, me sai o termo aqui na frente, mas agora este termo aqui na frente é um pouco mais complicado, certo? Mas, igualmente, a gente pode resolver. isso é interessante porque a gente pode brincar aqui com sistemas não locales. Precisamente, a não linearidade, quando fica aqui na frente, desculpa, esta função, fica na frente da não linearidade, certo? Pode ser aqui nos seguintes termos, o seguinte T, expansão, certo? A gente pode tratar problemas não locais, sim? Então a gente pode começar a tratar problemas dessa forma, utilizando o cálculo operacional, um pouco mais derivadas, mas, derivadas, não é nada complicado. pronto. Este é um caso de inhomogeneidade. Outro caso de inhomogeneidade, é dispersão inhomogênia, certo? Neste caso seria difração inhomogênia, que também, o que estão fazendo é de um jeito discreto, de uma forma discreta, distintos meios, sim? Para que a difração seja diferente. Então, se eu tenho a função na frente agora do termo, que tenho aqui, de difração, certo? Eu faço este cambio de variável, quando faço esse cambio de variável, pac, sim? Minha função, se me vai ao termo non-linear, e já acabei, porque eu sei que está no termo non-linear, posso mandar na direita, e, chego a uma equação similar, que já mostrei anteriormente. Então, já acabei, se chamo esta função ETA1, de SI, posso, vai virar a K1, G1, de SI, de novo, non-conservativo. A parte relevante foi que, bom, quando temos o caso anterior, o lagrangiano é praticamente igual que antigamente, fica desta forma, mas, a gente tem um problema, quando um lagrangiano tem uma dependência explícita das coordenadas, particular das coordenadas de propagação, significa que o sistema é non-conservativo. Então, a gente não pode aplicar um método variacional conservativo, algo que não é conservativo. Então, a gente tem que modificar o método variacional. A gente fez isso faz 20 anos, 22, quase 23, a gente conseguiu resolver o problema, estou botando aqui um resumo, praticamente, é muito parecido ao caso anterior, tenho aqui, minha equação de Euler-Lagrange, só que agora, em vez de ser igual a zero, é igual a uma função Q. Então, essa função Q representa o termo de perda ou ganho. Sim? E, minhas equações de Euler-Lagrange para cada uma das minhas funções, A, B e W. Eu vou voltar para o caso anterior. Sim. Você não está dizendo, tem erro aí, qual é o termo de 4 e 6? Esse aqui, certo? Mas então, eu não posso... Sim. Ah, porque é Lagrangeano, e vou derivar com respeito a... Com respeito a estrela. Certo? Já vai ficar o quadrado... Certo? E... Pode ser complexo, não é? Pode ser complexo também. Sim, sim. Porque no final, vai virar uma parte da função G, que eu tinha antigamente. Sim? Mas então, de novo, quando eu tenho Lagrangeano desta forma, tenho aqui uma dependência explícita na coordenada de propagação. Então, eu não posso aplicar de novo métodos conservativos. Então, tenho que criar um novo método conservativo. Foi o que a gente fez. Este novo método conservativo, a gente desenvolveu, tem que ser igual a uma função Q, onde esta função Q tem todos os termos do sistema não conservativo. Quando a gente faz aqui a derivada variacional, a gente obtém aquele termo. Pronto. E depois, esta vez, representa cada uma do A, o W, o FI, o SIGMA, cada uma função de parâmetro. Faço a mesma coisa. Então, aqui são as situações de Euler e Lagrange, igual a duas vezes a parte real de minha função Q, que é a parte não dissipativa, vezes a derivada, de novo, com respeito a minha função parâmetro que estou procurando. Então, é fazer a conta de novo, mais álgebra, mais integrais, mais tudo, e a gente obtém uma solução para esse tipo de problemas. A parte interessante e bonito disso foi que nosso amigo Agraval gostou tanto do método, que ele incluiu no nosso último livro, certo? É uma secção, um capítulo de fibras con gaño. Então, ele utiliza nosso método para, precisamente para tratar problemas de fibras, e agora com fibras de sílica, que são conservativas e todo esse tipo de coisas. Pronto. Então, com isso termino. Espero não ter dormido vocês. E qualquer coisa que é minha última, então, são meus endereços eletrônicos, sabinoinaoep, ou sabinoco.mx. Obrigado. Aplausos.